Música Lua Lua Levemos a dos casais Que tudo Eu vejo, lua pálida no céu, peço a você, lua azul, diga. Só preciso saber, onde estará o meu amor? Preciso tanto encontrar, meu bem, de novo. Meu bem, não vá embora, jamais. Lua, leve musa dos casais. Que tudo vê, lua pálida no céu, peço a você, lua azul, diga. Só preciso saber, onde estará o meu amor? Lua, luar, luar. Lua, luar.